Amém. Nós sempre vamos dar toda a honra e sempre toda a glória ao Senhor. Mas mesmo que nós não façamos isso, Ele é digno. Sempre de honra, sempre de glória e sempre de louvor. Amém. Sim, Deus, Ele não vai deixar de ser o que Ele é por aquilo que nós fazemos. Mas aquilo que nós fazemos, nos faz ser diferente para Ele. Tudo aquilo que nós oferecemos para Deus nos torna diferente. A nossa oferta, a nossa busca, a nossa adoração, traz da parte de Deus uma transformação. Amém. Eu sempre digo que o Senhor já falou para mim assim, que independente de nós adorarmos a Ele ou não, Ele continua sendo quem Ele é. Mas quando você adora, você nunca mais é a mesma pessoa. Amém. Então quando Ele disse, me adora, Ele está dizendo, olha, se você fizer isso, você vai ser alguém totalmente diferente. Porque quando a gente adora, a gente fica parecido com aquilo que nós adoramos. Então a adoração, ela nos transforma. Amém. Amém. Nós devemos experimentar o que Deus está fazendo. O nível que Deus quer que a gente entre, não é o nível somente de entender, ou de discernir o que Ele está falando, ou de ver aquilo que Ele está fazendo. Nós precisamos experimentar o que vemos e o que ouvimos. Ele quer que você experimente isso. Para que tudo aquilo que Ele te mostra, não seja só uma visão. Tudo aquilo que Ele fala que vai acontecer, você entende que isso vai acontecer na vida de tanta gente. Ele quer levar você a um nível de experiência daquilo que você vê e daquilo que você já ouviu. É tempo de nós experimentarmos o Senhor. Qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aonde que tudo isso deve começar. Diga assim. Primeiro em mim. Depois na minha casa. Nós precisamos compreender então que o primeiro ambiente que Deus quer impartir o coração dEle é para você. Por isso que quando Ele chama você para entrar no lugar de adoração. Quando Ele chama você para entrar no lugar de oração. Quando Ele chama você para entrar no lugar de meditação da sua palavra e conhecer suas verdades. Ele está mandando para você um grande recado dizendo. Eu quero recompensar você. Por isso que Mateus 6.6, Ele impulsiona você para esse lugar. Então agora um pai que você fala em secreto e um pai que te ouve em secreto vai recompensar você também nesse lugar. Ele quer impartir algo dEle primeiro, diga comigo, primeiro para você. Ele quer se revelar a você. Ele quer que você tenha experiência com Ele. Ele quer que você o experimente. Ele quer impartir uma plenitude dEle para você. E você precisa entrar nesse nível então agora de experiência. Uma experiência que faz você experimentar Deus. Quantos conhecem? É diferente de discernir, conhecem as suas verdades. Nós conhecemos os versículos bíblicos. Nós meditamos nos versículos da palavra. A gente conhece as histórias. A gente até entra no nível de revelação. Mas quantos carecem de uma experiência? E o Senhor tem esses dias assim partido muito do meu coração. Filho, eu quero que vocês venham me experimentar. Porque o nível daquilo que você vai expressar diante daquilo que você experimenta é vida. Você anuncia com mais vida. Você anuncia com riquezas de detalhes. Não é só uma informação. É algo que também está acontecendo em ti. É algo que também está sendo impartido em você. Deus está agora ganhando espaço em você. E é isso que nós precisamos então a partir de então começar a fazer. Existe um lugar que agora você compartilha com alguém. Eu acredito que Deus fez isso primeiro na vida de Adão. Eu acredito que quando Deus fez Adão e ali permitiu Adão ficar dentro daquele jardim. Deu incumbência a Adão para que ele pudesse dar nome. Para que ele comece a governar sobre todas as coisas. E ali deu alguns limites dizendo. Está vendo aquele lugar? Ali você não pode tocar. Porque se você tocar e você comer, você vai morrer. Então ali Deus impartiu na vida de alguém. Mas depois Deus fez alguém para Adão da sua mesma espécie. Para que ele então pudesse começar a compartilhar. Tudo aquilo que o céu estava dando. Tudo aquilo que o céu estava impartindo. Todas as experiências que Adão tinha. Na viração do dia com Deus. Adão experimentava Deus. Diga eu quero te experimentar Deus. Quem aqui quer experimentar Deus? Experimentar Deus. Não é só ouvir. Não é só sentir. Não é só ver. Deus quer levar você nesse lugar. Não é de grandes experiências. Ele quer que você o experimente. São toques que você nunca tocou. É algo de Deus que ainda você nunca viu. Que você nunca ouviu. Porque os pensamentos de Deus são maiores que os seus. Amém? E aonde que Deus começou a fazer tudo isso? Ele começou a fazer tudo isso no modelo. Eu quero trazer hoje. Porque é isso que ele implantou no meu espírito. O modelo original do céu. Ele começou isso. Primeiro na vida de um homem. Depois ele então fez com que tudo isso fosse compartilhado na vida de uma mulher. E nesses últimos dias. Nesses últimos tempos. Eu não sei se isso é porque eu tenho experimentado tanto disso. E talvez eu tenha falado tanto disso no Ígra. Eu tenho falado tanto disso para os irmãos. E ela não está aqui hoje. Ela está ali. Preparando um jantar para os pastores do Iga que já chegou. Mas. Não é só carnalmente. Eu acredito que também espiritualmente. Eu tenho vivido um dia de um amor intenso com a Marcelene. E esse amor não é um amor. Porque ela está me oferecendo algo. Mas é algo que eu estou podendo oferecer a ela. É muito bom oferecer algo a alguém. E esse é o plano de Deus. Quando criou a Eva. Ele falou. Adão. É o seguinte. Você está recebendo tanta coisa minha. Mas agora não. Você vai fazer o seguinte. Você vai compartilhar o que você está recebendo. Compartilhar. Aquilo que você experimenta de Deus. Com uma mulher. É um grande projeto. Tem sido muito bom compartilhar. Tem sido muito bom. Ter experiências. E poder compartilhar. E poder viver junto. Cada item. Cada requisito. O que Deus está falando hoje. Deus está dizendo para você. Que a maior plataforma. Que Deus criou. Depois de você. Pessoa. É o seu casamento. É os seus filhos. Essa é a maior plataforma. De revelação. Que Deus quer impartir. O seu coração. Nesses dias. Deus quer trazer uma restauração. Nas famílias do nosso país. Do nosso Brasil. Das nações. Da nossa terra. Eu quero hoje profetizar. Que Deus vai trazer. Uma grande restauração. Nas famílias. Da nossa nação. As maiores revelações. Não vão acontecer. Dentro de um salão. As maiores revelações. Talvez. De Deus. As maiores experiências. Não vão acontecer. Daquele que está aqui. Nesse altar. Estão impartindo uma palavra. As maiores revelações. Elas vão acontecer. A hora que você estiver. Fazendo comida. Com a sua esposa. A hora que você estiver ali. Preparando um tereré. Gelado. Ao lado dela. Contemplando. Enquanto ela faz comida. E ali. Você está impartindo. Quando ela faz comida. E você está dizendo. Como que essa mulher é linda. Como que ela casou comigo. Amigo. Deus. Se é um cara de milagre. Sou eu. Porque ela casou comigo. E ali então. As maiores revelações. Vão acontecer. Nesses últimos dias. Dentro da tua casa. Eu quero profetizar. Na vida dos homens. Que estão aqui. Deus vai levar vocês. Em grandes experiências. Homens. E vocês. Vão ser ferramentas. Tremendas de Deus. Para levar suas esposas. E filhos. A grandes experiências. Com Deus. É chegado esse tempo. É chegado essa hora. É chegado um tempo de cura. É chegado um tempo de libertação. Aqui. No teu interior. No meu interior. É um tempo de desprender as prisões das emoções. E é um tempo de liberação plena dos céus. Na terra. Na tua casa. É um tempo. Novo. Eu tenho pelo menos discernido isso. Um tempo novo. Um tempo de acerto. Um tempo de conserto. Um tempo de restauração. Isso. Isso vai acontecer. Na sua casa. Primeira Pedro 3. Fala muito disso. E faz já meses. Que eu venho ministrando. Em primeira Pedro 3. E pelo menos aqui nesse texto. O senhor já me falou. Mais de 40 chaves. Que existem. Primeira Pedro. Capítulo 3. Diga assim. Mais de 40 chaves. E o senhor tem me mostrado essas chaves. Elas são mais de 40. Eu acredito que isso vai virar um seminário. Um grande seminário. As 40 chaves de primeira Pedro. Mas tem muito mais. Deus me mostrou 40. E ele disse. Filho. Olha essa chave aqui. Agora você vai. Porque a chave. Ela abre portas. E aquilo que abre portas. A conexão de Deus. É pela prática. Diga comigo. A prática. É uma chave. E a cada momento que você então. Recebe algo do senhor. E ali você. Você pratica. E isso tem aberto. Conexões do céu na terra. Isso tem sido impartido. Por quê? Porque as vezes. Quando a gente. Olha para a vida. Quando a gente olha para a vida. Que a gente vive. Primeira coisa que a gente olha. Quando fala de bênção. A gente sempre fala naquilo que é externo. A gente sempre fala de uma conquista. Que eu sei que Deus vai dar muitos de nós. A gente sempre pensa talvez na saúde. A gente sempre pensa em tantas coisas. Mas as vezes nós não pensamos. Numa grande conexão de Deus. No casamento. Diga assim. Simplesmente. Relacionamento. E Deus quer fazer isso. Porque aquilo que Deus faz. É simples. Tua casa. É uma grande plataforma. Porque Deus começou. Uma grande plataforma na origem. Ele começou com um casal. Uma grande plataforma. Ali havia um casal. Ali é o modelo. Original. Da família. Que precisa ser impartida. E eu quero só falar aqui de duas chaves. Hoje. Só duas. Ele diz assim que. Eu vou falar de uma chave aqui para as mulheres. Uma chave. Versículo 2. Versículo 4. De 1 Pedro 3. Diz assim. Pelo contrário. A beleza. De você. Deve estar no coração. Pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo. E delicado. Que tem muito valor. Para Deus. Porque era assim que se costumava. Se enfeitar as mulheres do passado. As mulheres que eram dedicadas a Deus. E que punham. A sua esperança. Nele. Elas eram obedientes. Ao seu. Marido. No 2. Ela diz. Porque ela verá. Como a conduta de você. Honesta e respeitosa. Não procure ficar bonito. Usando enfeites. Penteados. Exagerados. Joias. Vestidos caros. Pelo contrário. A beleza de você. Deve estar no coração. Então aqui tem uma chave. Que abre. Bênçãos de Deus. Na sua casa. Diga assim. Bênçãos de Deus. Na minha casa. Então ele disse. Que a mulher. Que se cuida. A mulher. Que se veste bem. A mulher. Que se enfeita. A mulher. Então. Que se prepara. A mulher. Que se produz. A mulher. A mulher bem cuidada. E como é bom. Ver. Assim. A nossa mulher. A nossa esposa. Como é bom. Vê-la. Com toda aquela produção. Com todo aquele perfume. E eu tenho contemplado isso. Ultimamente. Sabia? Esses dias. Eu estava contemplando. E fiquei cheio. Do Espírito Santo. Quando a Marcelene. Estava arrumando o cabelo. A trança. Já é. Um parâmetro. Né? Mas ela estava. Cris. Arrumando o cabelo. Sentada assim. Arrumando o cabelo assim. Aí ela colocou o cabelo aqui. E ficou penteando assim. Você já. Presta atenção. Você entende que isso é espiritual? Ou você entende que isso é algo? Para mim hoje isso é espiritual. Vê-la. Arrumando o seu cabelo. Você já viu? Como que uma mulher se produz? Você já prestou atenção? Não responda por favor. Para que elas não fiquem magoadas. Mas eu vi ela. Arrumando o cabelo. Penteando o cabelo. Desembarassando. O que fala, né? Aí ela pegou a pontinha. Fez assim. Aí ela olhou. Aí ela cheirou. Aí ela foi lá. Pegou um creme. E sabe que nesse momento. Que eu. Diga assim. Eu. Estava contemplando. Ela fazer isso. O meu quarto. Se encheu da glória de Deus. A gente não acredita. Que essas coisas são espirituais. Mas eu tenho aprendido. Que elas são muito espirituais. Quem quer que você. Não faça isso. Quem quer que você. Não pense assim. Quem quer que você. Não veja assim. É o inimigo. Ele quer tirar o foco seu. De tudo isso. Isso é espiritual também. Observar requisitos. E questões espirituais também. O quarto se encheu. Depois eu fiquei vendo ela. Arrumar. Tia Mara. Passar o batom. Aí foi lá. Aí ela. Ela pegou um guardanapo. Voltou. Tirou aquele batom. Passou outro. Depois ela foi passar. A base. Ajeitar. Depois. Sabe. A gente precisa começar. A prestar atenção na nossa família. É isso que Deus disse para mim. Ele disse. Presta atenção. Em detalhes da sua casa. Presta atenção. Gaste tempo. Com aquilo que você. Não dá mais valor. Ou atenção. Devida. Gaste Cristiano. Olhe. Seja um líder. Que preste atenção. Nos detalhes. Valorize aquilo. Que é importante para ela. Você é líder dela. Valorize. Enquanto ela ficou fazendo isso. Eu fiquei orando em espírito. E eu fiquei intercedendo por ela. E o Senhor me falou coisas dela. O Senhor me revelou coisas da minha esposa. Que estavam. Sabe aonde? Que estavam na alma dela. Que estavam ali sendo impartidas na alma dela. E ali o Senhor me deu níveis de revelação. Daquilo que ela precisava naquele momento. Pelo fato de eu começar. A olhar mais para ela. Maridos. Olhe mais para sua mulher. Porque aí talvez. Se você prestar mais atenção na tua mulher. Se você ficar ali como um líder. Que presta mais atenção. Que contempla ela. Que ali entende. Que é algo espiritual. Naquilo que Deus está movendo você. Você está ouvindo a voz de Deus. E ali naquele momento. Deus deu uma direção para mim. Olhar ela. Se maquiar. Arrumar o cabelo. E ali o Senhor me revelou coisas do coração. Que ela estava sentindo. E ali. Ela estava pedindo algo para Deus. Ela estava clamando por algo para Deus. Que Deus revelou para mim. O que ela estava orando. Entrar na vida dela. Pude chegar nos ombros dela. Colocar a mão aqui. No coração dela. E ali comecei a liberar o que Deus me mostrou. Disse. Deus está me mostrando isso. Fez a oração. E aí. Depois de dez minutos de ministração. A maquiagem. Borrou. Eu pude naquele momento. Pastoreá-la. Eu pude naquele momento. Ser alguém carregado de unção. Não somente para usar um microfone. Não somente para orar por pessoas. Orar por enfermos. Não somente para trazer revelações para tanta gente. Mas eu pude ser uma ferramenta na vida da minha própria mulher. Porque eu parei para vê-la. Eu pude ser uma ferramenta na vida da minha mulher. Nós precisamos olhar para a nossa família de novo. Nós precisamos olhar para a nossa família com olhos espirituais. Nós precisamos começar a fluir dentro da nossa casa. Carregado de unção. Carregado de poder. E liberar aquilo que o céu está fazendo. É tempo de nós experimentarmos Deus na nossa casa. E ela disse assim para mim. Eu tinha orado isso hoje. Sabe que depois disso. Não que eu não sou. Mas eu fiquei até mais homem de Deus. Para ela. Isso é homem de Deus mesmo. Eu tinha falado com Deus. Deus quer usar você dentro da sua própria casa. Ele quer impartir dons do Espírito para que você flua na tua casa. Lembra? A nossa conversa filha. Aquele dia. Deus me moveu. A olhar para a Gabi. Eu vi que ela estava. Comendo rápido. E o Espírito falou. Presta atenção como que ela está comendo. Presta atenção o que o Senhor está fazendo hoje aqui. E ele me levou. Ele falou. Você vai olhar. Mais para a sua família. Você presta atenção. Eu vou levar você a ver detalhes. Esses detalhes. Vão abrir chaves. Essa foi uma chave. Que Deus abriu no coração da Marcelene. Esse Espírito. Aqui. A produção externa me levou. A uma visão interior. Amém? De um cuidado que ela estava precisando. Aonde? Dentro dela. Se você está com a sua esposa aqui. Talvez ela está precisando. De um cuidado seu aqui. E para isso. Você precisa de Deus para entender. Você precisa do Espírito Santo. Para compreender. Não é só uma necessidade carnal. Que ela precisa. Mas existe algo do céu. Que Deus quer liberar na vida dela. Talvez ela não vá. Não que isso não possa acontecer. Mas talvez ela não vá precisar. De uma irmã ungida. Talvez ela tenha você que é ungido. Diga a esposa para o seu marido. Você é ungido do Senhor. Diga você. É meu ungido. Nós precisamos entender. E quando eu prestava atenção naquilo que a Gabi comia. A forma como ela estava. E ali Deus começou a impartir no meu coração. E aí Deus liberou uma palavra. E aí. Eu esperei ela levantar de manhã cedo. E ela ali. Ela acordou. Em todo aquele movimento dela. Até esquentar. Né. Até esquentar. Até o motor esquentar. Aí. Eu pude fluir na vida dela. E foi uma palavra pontual. Eu acho que foram 20 minutos de ministração. E eu falei. Filho. Essa semana. Você vai chegar lá. Você vai fazer assim. E tal. E Deus foi liberando. E Deus foi mostrando. E funcionou. Deu certo. E tudo aquilo que estava. Trazendo ansiedade. Todo o movimento no seu interiorzinho. Deus sanou aquele dia. Sabe por quê? Nós precisamos prestar atenção na nossa casa. Deus quer levar vocês em casa. A prestar atenção naquilo que está se passando. Dentro de nós. Aquilo que se passa dentro do teu esposo. Aquilo que se passa dentro da tua esposa. Aquilo que se passa dentro dos teus filhos. Deus quer trazer. Nesses últimos dias. Ele quer usar você. No apostólico. Ele quer usar você. No profético. Ele quer usar você. Em níveis de revelações. Em casa. Porque se isso. Essa instrumentalidade. Destrava a vida de centenas e milhares de pessoas. Imagina o que isso não vai acontecer. Se isso for feito. Dentro da tua casa. É tempo disso. É tempo de grandes experiências. No casamento de todos nós. É tempo de grandes experiências. Na família de todos nós. É tempo de Deus fazer isso. E impartir isso na nossa casa. Quem quer isso na sua casa? Levanta a mão. Eu quero na minha. Eu quero mais. Quero mais. Vai ficar mais gostoso a nossa casa. Vai ficar mais saudável a nossa casa. Vai ficar mais cheio da glória a nossa casa. E aí quando as pessoas às vezes forem na sua casa. Esse nível de glória que está lá. Impartido pela unção que está em você. A unção em você. E a glória atraída pela sua casa. Isso vai ser impartido na vida de milhares e milhares de pessoas. Isso tem acontecido. E esses dias. A Marcilene fluiu na minha vida. Ela prestou atenção em mim em algo. E ela pôde trazer uma resposta de Deus. A resposta poderia vir do próprio Deus? Sim. A resposta poderia vir quando nós estamos na intercessão? Sim. Quando nós estamos no nosso secreto pessoal? Sim. Mas a resposta não veio de lugar nenhum. A resposta veio dela. De maneira profética. Carregada da unção. De um discernimento afinado. De uma linha fina. E ali eu recebi no meu espírito. E aquilo me levou num lugar que eu precisava ir. É tempo das famílias do nosso Brasil. As famílias da nossa nação. As famílias que pertencem ao Senhor. As famílias que servem a Ele. É tempo dessas famílias receber as impartições do céu e fluir na sua casa. E isso. Não se pode criar uma estrutura para isso. Porque nós achamos que as estruturas espirituais só acontecem quando nós então colocamos um som. Colocamos ali uma adoração. E ali então agora nós vamos dobrar o nosso joelho e nós vamos fazer isso. Nós só entendemos que o fluir do Espírito de Deus. Do poder do Espírito de Deus só flui quando eu crio, Rodrigo, uma estrutura para que isso aconteça. Não. Agora nós já acabamos tudo. Agora vamos aqui para a sala. Vamos colocar uma adoração e vamos tirar um momento agora. Nós podemos fazer isso e devemos fazer isso. Mas às vezes isso não vai acontecer dentro de uma estrutura que você cria. Porque se o Espírito de Deus habita em você. E você está sempre conectado. E se você realmente é alguém que está sempre fluindo em Deus. Isso vai acontecer sem essa estrutura espiritual que você quer criar para que isso aconteça. Isso vai acontecer na hora que você estiver tomando um tereré. Ajudando a lavar a louça. Jogando, colocando lixo na rua. Coisas simples. Simples. Ajudando a arrumar a mesa. Ajudando a tirar a mesa. Sentando na sala e conversando com os cílios às vezes do futebol. De repente o Espírito de Deus coloca você numa conexão. E aquela conversa do futebol leva você para algo espiritual. E ali há uma impartição de Deus. Há uma grande conexão. Os céus se rasgam. E ali grandes milagres de Deus acontecem. É tempo de nós recebermos de Deus. Mas se nós não entendemos isso. No versículo 7 ele fala assim. Marido, você. Também você marido. Na vida em comum com a esposa. Reconheça que a mulher é o sexo mais fraco. E que por isso deve ser tratada com respeito. Porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida. Que é dado por Deus. Haja sim para que nada atrapalhe as orações de vocês. Sabe? Grandes conexões que Deus tem feito na minha vida ultimamente. É pela forma como eu tenho me expressado. Pela forma como eu tenho cuidado. De conduzir a Marcelene num lugar em Deus. E a Bíblia diz que quando você então cuida da sua esposa dessa forma espiritual. Levando ela a compreender a vontade de Deus. E ela se submeter a vontade de Deus. E você tem liderado a sua esposa para esse lugar. Dessa forma correta e pontual. Tratando ela dessa forma. A Bíblia diz que se você fizer isso. As suas orações não são interrompidas. Então Deus não está falando aqui de resultados. Deus está falando assim. De comunhão com Ele. Amém? De você começar a falar com Deus. E Deus responder para você aquilo que Ele está falando. E pelo fato de você fluir corretamente na vida da sua mulher. Você abre uma conexão com Deus de resposta. Irmãos. Sabe que muitas coisas nas nossas vidas. Ainda não aconteceram. Porque em Cristo eu já tenho. Eu já sou abençoado através da pessoa de Cristo. Eu não preciso de sacrifício. Eu preciso apenas usufruir pela obediência. Porque a fé me colocou nesse lugar. De presença e de bênção em Cristo. Amém? Mas muitas coisas vão acontecer na tua vida com Deus. O dia que tudo isso for impartido dentro da sua casa. Diga assim. A minha casa é uma bênção. A minha casa é o melhor lugar para estar. É a minha casa. Deus. Ele quer fazer isso primeiro na sua casa. Por isso que Deus começou com um casal primeiro. É importante. O que seria? Talvez de nós termos sucessos ministeriais. Espirituais. Espirituais. Financeiros. Glória a Deus. Mas se a gente volta para casa. E a gente não consegue usufruir de Deus. Presta atenção no que eu vou dizer. Da presença de Deus. Da presença do Espírito Santo em casa. Nós precisamos começar a usufruir de Deus. Da presença dele. Do Espírito Santo. Pastor Saulo. Em casa. Em casa. Em casa. Deus quer se revelar. Em casa. Em casa. Em casa. Deus quer se revelar. Se revelar Se revelar Ah, irmãos, é o que eu vejo aqui Um ambiente para acontecer na nossa casa Em casa, em casa Em casa, Deus quer se revelar Na sua casa, na sua casa Na sua casa, Deus quer se revelar Usufrua dele Usufrua dele Usufrua dele Ele quer fazer isso na sua casa Você nunca mais vai pensar Você vai levantar ao lado da sua esposa Assim como eu e você Nós sabemos Os conflitos sempre acontecem Filhos, mas sabe Vai ser muito mais dias de bênção do que conflitos Eu profetizo isso na sua vida e é bom você falar amém Vão ser muitos mais dias de bênção do que de conflitos O propósito de Deus se cumprindo A partir de famílias Como que Deus vai cumprir um propósito na nossa nação Se ele não cumprir o propósito primeiro em você e na sua casa Você imaginou? Você já imaginou? Eu sei que a salvação é individual A salvação Mas a salvação Ela é o meio Que leva você para cumprir o propósito eterno de Deus Ela não é o fim É tempo de nós vivermos isso Viver Não é viver bem Viver bem é viver na presença dele Já pensou aquela coisa tão gostosa na sua casa? Você usufruir da sua esposa Sua esposa de você Você usufruir dos seus filhos Os seus filhos de você Deus impartindo a sua glória Deus revelando os céus Deus impartindo o seu coração Deus te enchendo do Espírito Santo E você então viver a prática dos ensinamentos de Cristo Na sua casa Amém? Nós vamos orar agora E sabe uma coisa? Tem alguns pastores do Igra que já chegaram Tem aqui pastor Osvaldo Tem aqui pastor Ramão Missionário Elvis Pastor Gilson Pastor Heber Pastor Carlos Pastor Emerson que está aqui Pastor Joelso Nós queremos tanto orar por vocês E liberar essa unção hoje Porque disse assim no meu espírito Cristiano Se eles receberem essa palavra Eles vão receber a unção que está nessa palavra A gente precisa entender que não é um milagre Mas é então já uma providência de Deus Para levar vocês nesse lugar De prática do evangelho De vida cristã De abundância da sua presença Aonde? A partir de você e do seu casamento Ah meu irmão Sabe Eu até falei para o Rubens esses dias Falei Rubens Você sabe que Eu falei para ele ainda assim Não é nem questão de dinheiro Nada Mas é a questão assim Como eu estou feliz De poder ver Deus agindo Na minha casa Em coisas simples Coisas que eu não conseguia fazer Eu não dava conta de fazer Coisas que eu não conseguia falar Coisas que eu não conseguia ouvir Mas tem dado muito certo E eu tenho vivido o melhor de Deus Ao levantar E ao deitar Com os meus filhos O João O Cagabi A gente tem vivido o melhor de Deus De presença Todos nós temos dificuldades Meus irmãos E vamos enfrentá-las Mas com um lar alinhado ao céu A gente tem Uma grande força Para enfrentar tudo isso Quem quer isso na tua casa hoje De verdade Recebe essa palavra Então sabe Eu queria que Que primeiro Só quem está aqui Com o seu esposo E o seu esposo Que estão presentes Vem aqui na frente Os casais Eu não vou pedir quem quer Se possível Todos os casais Se possível Só os casais Depois A gente vai chamar Aqueles que não estão aqui Que você ficasse juntinho aí Nos lábios da Marcelene Mas como que é bonito É muito bonito E aí Ele falou assim Você vai dar um beijo Rapaz Deus é uma coisa doida Você vai dar um beijo Diferente nela hoje E você sabe Ela vai falar isso Você pode perguntar Um beijo assim Diferente Não é Um beijo Aquela pegada Né Não foi isso não Mas foi um beijo assim Tão Tão espiritual Que ela disse Que destravou coisas Dentro dela Coisas espirituais Irmãos Nós somos corpo Alma e espírito É que a gente Não está entendendo Eu também não entendia Destravou coisas Nela Sim E se diz Ela disse assim É Viu Deus não mandou você Me beijar daquele jeito Mas não Me falou Amorzinho Aquilo lá Foi para destravar Algo em você Ela falou Eu nunca Olha Ela disse assim Nós somos casados Há 20 anos Eu nunca vou esquecer Daquele beijo Que Deus mandou Ai irmãos É muito bom Viver as coisas espirituais Dentro de um casamento Ligado por Deus Orientado por Deus É muito bom Esses dias Deus mandou eu fazer Um carinho Na mão dela Diferente Ela disse que também Ela nunca tinha recebido Toques Que Deus está mandando Eu fazer Diga assim Deus Vai Te usar Em toques Especiais Na vida Da sua mulher Diga Esposa Diga Amém Pai Pode falar Usa mesmo Usa Porque a gente acha Que Deus Tem muita coisa Para se preocupar Deus quer que você Viva isso sim Deus quer Que você Viva isso sim Então feche Os seus olhos A gente vai adorar O Senhor Comece a adorar Deus Cleito